E era um tema que cantava assim, tim-tim por tim-tim E era um tema que cantava assim, tim-tim por tim-tim E era um tema que cantava assim, tim-tim por tim-tim por tim-tim E era um tema que cantava assim, tim-tim por tim As crianças das escolas Comemoram o sol chegando Primavera, primavera Primavera, primavera O ano que vem, o sol vem quente Vem sentando toda a gente Se dá super tempo Entre cinco ou seis retas é fácil fazer no castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cair um pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaibota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Vindo barca, vela, branco navegando É tanto céu e mar, um beijo azul Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião Tudo em volta, colorindo com suas luzes A piscar dos pães da imaginar Que ele está partindo, sereno e lindo E se a gente quiser Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Uma folha qualquer Quero desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos Tenho um guarda-chuva Um táb Здравствуйте Wolverine Nos livrados Em vez de estar perto